O tema que é fundamental para a Macaé. É lógico que essa discussão vai para além do importo, ela passa por uma nova visão de Macaé frente aos desafios da economia. É lógico que a gente vai entender perfeitamente que a máxima... Queria convidar aqui o vereador Marcel, por gentileza. Tem mais algum vereador que se encontra aqui, que não foi convidado por hoje?